Bom dia, doutora Paula, é uma satisfação tê-la aqui conosco. O que eu vou perguntar vai ser dentro de uma linha mais geral, geral porque é uma coisa que dá a última reunião para esta, eu sempre tive vontade de perguntar. É o seguinte, a doutora acha que nós podemos dizer que a violência contra as universitárias está relacionada ao machismo estrutural? Essa é uma questão. E se observada a violência, segue as mesmas características de violência doméstica que, segundo os dados, são mulheres jovens, a maioria entre 18 e 30 anos, negras e pobres. São duas questões. E a defensoria tem dados sobre o perfil dos agressores e das vítimas de violência no ensino superior. Essas são as três questões. Obrigada, deputada professora Bebel. Eu passo, então, a palavra agora para a sua resposta, a doutora Paula Machado. Obrigada, deputada professora Bebel. Muito importante também essa questão. O que nós vemos? A Lei Maria da Penha, ela trouxe com muita sabedoria desde 2006 a importância da gente incluir nos currículos universitários e também do ensino fundamental exatamente a discussão sobre igualdade de gênero e também sobre a prevenção das violências. Quando a gente acompanha que hoje, quando essa discussão existe, ou ela é através de uma optativa, não é através de uma matéria que passa parte do currículo, como a Lei Maria da Penha manda, ou através de campanhas que são campanhas esporádicas. Então, isso cria esse caldo de silenciamento sobre esse tema, que é algo que, quando a gente pensa num machismo estrutural, exatamente uma das estratégias para que a situação continue como está e continue com situações de violências, é a gente não tratar sobre esse tema. Então, eu entendo que isso está totalmente interligado. Por isso que a universidade, ela é extremamente importante para dar esse primeiro passo de que é trazer no seu currículo essa discussão de gênero, de racial, de todas essas vulnerabilidades que a gente precisa trazer no debate do dia a dia, que, como eu trouxe, acabam ocasionando na evasão das mulheres. Então, também está totalmente ligado com a ausência das mulheres estarem no espaço profissional, porque elas desistem da universidade. É tão difícil elas chegarem e, quando elas chegam, elas têm esses outros obstáculos aí a enfrentar. Então, nesse sentido, também compreendo que, como é uma violência praticada por alguém do convívio diário dessas mulheres, tem esses aspectos ligados à violência doméstica e familiar, e por isso que é uma violência complexa. É complexo essa mulher também denunciar um colega da sala de aula com quem ela vivencia uma rotina, um professor que tem aí uma ascendência hierárquica em relação à sua vivência. Então, também a gente, por isso que esse aporte psicossocial é tão importante, porque é muito difícil, assim como na violência doméstica, denunciar aquele agressor que faz parte do seu dia a dia. Seja por medo, seja porque você pode nutrir algum sentimento realmente por aquele agressor, né? E seja porque ainda a gente não tem ferramentas, do meu ponto de vista, eficazes para garantias para essa vítima e também para um processamento, né? Assim como aconteceu em relação à Lei Maria da Penha. Nós ainda não temos dados sobre a questão dos agressores e das vítimas, como eu trouxe, é difícil a gente conseguir esses dados, porque ainda não existe um banco de dado único, né? E quando a gente olha para essas atuações internacionais, elas trazem essa importante diretriz. Nós precisamos produzir esses dados exatamente para saber quem é a vítima, quais são as vítimas mais vulneráveis. A gente tem indícios, claro, as vítimas, né? Que tem um recorte racial, que são as bolsistas, né? Que estão ali nas moradias estudantis. Essas são as mais vulnerabilizadas, né? Porque já são no dia a dia mais vulneráveis. E também nesse ambiente universitário, né? Tem muito receio de terem que sair da moradia, de terem que perder a bolsa, né? Há muito receio nessas questões. Então, elas só pesam muito antes de denunciar. Quais são as garantias que eu tenho que eu, vítima, não vou sofrer novas violações, né? Então, a gente consegue ter esse retrato, mas não temos dados ainda, porque exatamente a gente não conseguiu das universidades também uma resposta única sobre bancos de dados, o que eu entendo que também pode ser um olhar importante aí para a gente trazer no debate. Obrigada, viu? Obrigada, doutora Paula. Professora Bebel, está satisfeita com a resposta? Sim, muito satisfeita. Muito obrigado.